Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastês! Fundamentais, ok? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse livro, eu acho bem legal. Então, vamos botar algumas palavras que a gente vai explicar e escrever. Entre ecto, meso e endo. Basicamente, e aí, morfo, que é fórmula. O que cada um deles é responsável? Essa estrutura ecto aqui, ele é responsável pelo aparelho sensorial. O pessoal que está assistindo a palestra aí pelo YouTube vai contando junto o que eu vou falar. Aparelho sensorial. Ele também é responsável pelo nosso sistema nervoso. Ele também é responsável pela nossa glândula pituitária. Até aqui, galera, é só vata. Não sai uma linha do que o Ayurveda escreve como vata em termos estruturais. Sistema nervoso aqui está o central e o periférico. Pele, unhas e cabelos. Unhas e cabelos, para o Ayurveda, também é uma coisa bem vata. São tecidos que nascem a partir de vata, vamos chamar assim. E a pele é um dos principais órgãos de ação do vata. E a única coisa que, a princípio, não está tão dentro do que o Ayurveda chama de vata é as glândulas sudorídeas. Mas que, a princípio, não dá, não é impossível de dizer que vata existe ali porque isso tem uma função de excreção, movimento, de botar para fora, movimento. Então, a gente consegue manter a coerência do que o Ayurveda chama de vata, principalmente porque, nesse meu topo, a principal característica é o movimento. Certo? Está dando para anotar esse? Acho que está de boa. O agarera mesodérmico é, basicamente, o sangue e a linfa. No Ayurveda, a gente entende que o sangue e a linfa são duas coisas separadas, mas que atuam de uma maneira funcionalmente conjunta. Artérias veias. O sistema genital, puro genital, que é da mulher e do homem. E o aço, os músculos e os ossos. Tem mais coisas, tá? Mas eu estou botando assim um nível para não ficar cansativo também. Quais são as características fundamentais que aparecem aqui, dentro de uma perspectiva Ayurvedic? Ayurvedic. São lugares onde o processo metabólico acontece de uma maneira muito intensa. E o processo metabólico de síntese de qualquer coisa, para o Ayurveda a gente chama de pita. Certo? Então, essa parte do nosso sistema, que é formada a partir dessa ideia, é onde o Ayurveda entende que acontecem fatores primordiais de transformar aquilo que ainda não é você, que está com matéria-prima, e pode se conferir a você. Certo? Nesse sentido, a coisa mais estranha que seria aqui, seriam os ossos. Os ossos não têm essa função, de uma maneira muito clara, mas dentro dele as medulas têm. Então, esses comentários são para dizer assim, essas caracterizações não são exatamente idênticas, mas elas são muito próximas. Uma coisa que falta um pouco aqui, para ter mais sentido, seria o fígado. O fígado é um peco alto de pita, fundamentalmente. Ele é pita e cafa. O fígado vai aparecer aqui, que é a área mais cafa. Mas é ele um pouco estranho, uma boa. O fígado que é tipo um dos cartões de pita, não está nem aqui. O sangue está aqui, o músculo está aqui, o sistema reprodutivo está aqui, a teres está aqui, beleza. O baço, que é uma coisa muito relacionada ao metabolismo do sangue, não sei o quê. Os rins, que seria uma coisa meio vata, em certo sentido, mas na ideia de estar mantendo a osmose do sistema. O rin também tem um papel localizador muito grande. Mas o fígado não está aí, você fala assim, pronto. Isso daqui não fechou a conta perfeita. E o endodérmico, é o que o Ayurveda basicamente vai ver como cafa, ele principalmente forma o sistema gástrico. Vai dar estômago, os intestinos, não sei o quê e tal. Ele forma bastante as glândulas, tipo tireoide, baratireoide, vamos chamá-las de glândulas anabólicas. Que é uma função bastante cafa, nominalmente. As amígdalas, que tem um papel muito de defesa, que está muito relacionada a cafa. A tireoide, baratireoide. O timo também, que tem uma relação muito forte com o sistema imunológico. E aí, aqui tem fígado, pâncreas. Que o pâncreas esteja desse lado, a princípio, tudo bem. Porque o pâncreas é muito relacionado a atividades de controle de açúcar, coisas mais caras. E faz muito sentido. Lembra do Ayurveda? Os ossos estariam mais aqui. Os rins, de repente, estariam mais aqui. O barço estaria mais aqui. Mas o fígado viria para cá. Mas é só para vocês terem uma noção, assim, que, grosso modo, a conta fecha. E a gente vê que, mesmo que funcionalmente, algumas estruturas, por exemplo, o fígado tem um papel de regulação também, nível de açúcar no sangue, em algum certo sentido. E o fígado, para o Ayurveda, é pita e cafa. Mas ele vem de uma natureza mais cafa. Ele é mais denso. O fígado é uma das coisas mais densas do nosso corpo. O barço, não. O barço já é mais esponjoso, que é uma característica mais pita, por exemplo. Pita tem a característica das fezes serem mais amolecidas. Então, o pita, ele normalmente trabalha no meio mais esponjoso, como é o barço. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sistema respiratório, que é uma coisa que, normalmente, principalmente, rola a frição de cáfro, mas também de barba. os pulmões e os tubos que se levam ao pulmão e a região dos ouvidos. A princípio, dentro do Ayurveda, deveria dar mais uma estrutura mais válida. O que eu estou, fundamentalmente, querendo mostrar? A postura desse autor daqui, ele fala, olha, a medicina moderna, ela está começando a entender que existem metabolismo diferentes. Existem pessoas com metabolismo mais ectodérmico. Existem pessoas com metabolismo mais mesodérmico. Existem pessoas com metabolismo mais endodérmico. As pessoas com metabolismo mais endodérmico, elas vão ter um sistema para, que é uma palavra que eu vou, daqui a pouco, vou apresentar com mais cuidado, o sistema parasimpático mais ativo. As pessoas com sistema ectodérmico vão ter o sistema simpático mais ativo. E as pessoas com sistema mesodérmico vão ter os dois equilibrados. Mas, fundamentalmente, mais do que a descrição per se disso, o que a gente está querendo fazer é que a medicina moderna, em algum setor, está se promovendo para a ideia de que os seres humanos são fundamentalmente diferentes em termos mínimos. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa medicina, no geral, ela acredita no seguinte pressuposto. A população é distribuída em uma curva normal, onde, não importa muito bem o que você faça, se você pegar uma amostra muito grande de pessoas, isso vai ser suficiente para você dizer que uma dieta X vale para todo mundo. A dieta do medirante, que é uma que o pessoal adora dizer que é a melhor uma dieta financiada e todo mundo deveria seguir. Para eu ver, essa curva normal não existe. Essa curva normal significa que, assim, você tem um grau de segurança de atuar, como um medicamento qualquer que a farmácia, as indústrias e farmacêuticas que queiram atuar, que ela fala o seguinte, pega o campo de uma universidade, chama 500 pessoas, chama 100 mil pessoas e testa. Com o número de amostral grande, você vai ter um parâmetro científico para dizer que aquilo dali funciona para a população inteira. Ok? O ayurveda fala, isso não vai valer nunca, porque cada constituição vai atuar de uma forma diferente. O que a embriologia está permitindo se colocar dentro, a visão ayurvédica dentro da medicina alopática, alitomecanicista, o bioquímico, o que você queira chamar? Ei! Calma! A fisiologia de cada uma das pessoas faz com que você tenha formas de funcionamento fisiológico qualitativamente distintos, de uma maneira bem delineada, de uma forma que você no mínimo precisa considerar três curvas normais. você não pode mais fazer um teste, por exemplo, para tuberculose, que é uma doença principalmente cafavada, e pegar uma galera de constituição pita, nunca vai ter isso de uma maneira mais fácil e achar que é tão válido você testar um medicamento para tuberculose em uma prova normal, onde a população majoritária que você pegou é pita. Não tem desimplicações de você ter uma perspectiva energeticamente diferente, ainda que a gente esteja olhando essa energética a partir de um critério material, que é como a nossa medicina atua primordialmente, isso já gera uma diferença de paradigma fundamental. O que a gente entendia como assim? Nós fomos feitos à imagem de serenância de Deus, todos eles, isso significa que o nosso metabolismo, meu fígado funciona muito igual ao teu fígado, o 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 teu fígado. Então, a gente pode testar um medicamento para todo mundo, só pegando, se a população é de 20 milhões, se a gente pegar 200 mil, a gente tem uma amostra suficiente que diz que aquele medicamento vai funcionar para todos os fígados. Isso é um método científico, é claro que é muito mais elaborado que isso, mas de uma maneira geral, a nossa ciência via o científico a partir dessa forma. E agora isso é uma forma das pessoas, assim, que são muito esquisitas em relação a esse nome de Vata e de Káfra, você fala o seguinte, não, mas é porque, assim, uma pessoa que tem uma estrutura que funciona mais a partir de um desenvolvimento embrionário, ectodérmico, sabe, está dentro do mundo que a pessoa consegue escutar. Então, a gente vai ter, assim, que conversar ainda um pouquinho sobre algumas palavras. O sistema sim e o sistema para. Vocês conhecem essas palavras de simpático para simpático, não é, na época da escola? Não tem jeito, a gente tem que estudar isso. Pode ser que isso esteja devidamente esquecido no escaneado de biologia, e, a princípio, talvez não conseguem para nada, mas o que é o sistema simpático? É aquele negócio do liga e desliga. Todo mundo lembra disso? Sistema simpático e parasimpático? Basicamente, um sistema Vata, ele, como tem um desenvolvimento muito ectodérmico, o sistema fisiológico dele está ativo na ponta. E, no ativo na ponta, ele está sendo estimulado pelo sistema simpático. Então, o que acontece? Aham. O Vata está parado. Mentira, o vinho não para. Mas ele está sentado. Tem muito movimento dentro dele. Ele está aqui, aí ele olha para o lado, aí ele mexe na cadeira, aí ele manda de posição, aí ele anda depois lado para fora. O que é isso para o erro mesmo? Tem muito Vata morrendo no sistema. O que é isso dentro dessa perspectiva da nossa medicina? O sistema simpático dele é super excitado. Toda hora ele está gastando energia. Então, mesmo que ele coma muito relativamente, a mente dele está super acelerada, ela está gastando muita energia no cérebro e ela dificilmente ganha peso. Certo? O que é uma pessoa no sistema parasimpático? O sistema parasimpático é o que ele põe a gente para dormir. Curou-se o mundo. No yoga, a gente diz que a narina direita ativa o sistema simpático e a narina esquerda ativa o sistema parasimpático. Que chama dos narizes e daí vem o trabalho de você. Mas basicamente a ideia é a seguinte, nosso sistema... Tudo o que você precisa para bem viver.